Música Muito bem, a entrevista de hoje aqui no portal Diário do Aço é com o Juninho da Saúde. Ele foi eleito prefeito de Pabla no dia 15 de novembro com 56,19% dos votos válidos. Juninho, obrigado por ter aceitado o convite e vindo aqui à redação do Diário do Aço. Aleluia, sempre agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Também é um portal do Diário do Aço. Vamos lá começar para a gente esplanar um pouquinho da nossa trajetória e também do nosso futuro de Pabla. Passando a comemoração, como é que está a transição nesse momento lá para o governo? Então, quando você pegou a transição de uma prefeitura que está sendo bem administrada, que é o caso de Pabla, então a transição está bem tranquila, está sendo bem transparente e está sendo assim, acima do que eu esperava. Está muito boa a transição. O senhor veio de uma vitória nas urnas, disputando com uma figura muito tradicional da política de Pabla. Como ele foi encarar esse desafio político? O senhor já vinha de dois mandatos de vereador. Então, eu tenho por mim um dilema que é o seguinte, quando você trabalha as coisas ficam muito mais fáceis. Então, foi difícil enfrentá-lo? Lógico, a disputa era sempre acirrada. Mas pelo trabalho que eu fiz durante os oito anos, associada a uma boa administração do atual prefeito, com o apoio dele, o fato ficou menos pesado. Então, deu para administrar bem a campanha aí e saímos vitoriosos aí com essa diferença boa de 1.281 votos. Uma semana antes da eleição, o Diário do Aço divulgou uma pesquisa de opinião pública que apontava a intenção dos eleitores de Pabla de realmente elegerem o senhor como prefeito lá do município. Como é que foi? O senhor já tinha uma confiança, deu uma confiança para um gás na campanha? Como é que foi receber esse resultado? Então, vários amigos, empresários, tinham feito algumas sondagens lá e os números sempre bateram de acordo com a pesquisa publicada pelo Diário do Aço. Então, naquela última pesquisa, aquela única pesquisa publicada pelo Diário do Aço, ali foi a confirmação do trabalho e a certeza da vitória. Juninho, o senhor já era vereador, portanto, já tinha contato com o povo de Pabla, já sabia quais eram as demandas do município, aquelas medidas mais emergenciais. E a ida para a rua fazer a campanha, confirmou essas informações? Ou seja, o senhor já tem delimitado a área que o senhor vai atuar agora, já a partir do mês de janeiro? Alex, estou vereador há oito anos, há dois mandatos. Antes, eu fui diretor de saúde, então, o contato com o povo, você não precisa estar na rua, mas você tem que ter um contato diariamente com o povo. Então, isso, eu já venho ouvindo essas demandas há 11 anos. E quando a gente sai para a rua, é só uma confirmação do anseio do povo. Então, a gente vai colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesses 45 dias de campanha. Com relação à pandemia, já que o senhor trabalhava na área da saúde, esse assunto perturba ou preocupa hoje em Pabla? Como é que está o quadro? Então, muitos dizem aí nas redes sociais que a pandemia, na época política, ela acabou, e agora ela voltou, não. Ela sempre esteve presente. É uma preocupação nossa, é de muita responsabilidade do governo atual e do meu governo, é criar medidas e aumentar a questão da... Como posso dizer? Do combate à pandemia. O melhor combate é evitar contrair o índice. Então, nós vamos tomar as medidas cabíveis que for preciso, sem também atrapalhar o dia a dia das pessoas. Juninho, infraestrutura urbana em Pabla, além da sede do município, tem lá o distrito de Vale Verde, o povoado de Boachá, e também as outras pequenas áreas de povoamento. Como é que o senhor pretende tratar a questão do saneamento, da infraestrutura urbana? Então, sobre a manutenção das estradas rurais, o meu pensamento é fazer uma equipe só dessa mobilidade, só dessa mobilização da estrada rural. Dos distritos de Boachá e de Boa de Verde, o atual prefeito atendeu a indicação nossa de um empréstimo para fazer a infraestrutura asfáltica nesses lugares. Então, o Boachá hoje tem uma receita lá de quase 5 milhões de obras, onde está fazendo asfalto, o prefeito atual deve entregar lá o Alvaro e Verde ao 50% asfaltado, e o Boachá também em três das principais ruas existentes no distrito. E a questão de todo o levantamento e saneamento, nós vamos agora, dia 4, para Mariana, em uma reunião com a Samar, onde vai ser destinado o dinheiro que o prefeito geral, o atual prefeito, ele destinou para fazer tratamento de esgoto e também resgoto nos bairros onde falta em Pabla. Então, isso está bem encaminhado. Igual eu falei, quando você pega uma sucessão de um governo responsável, as coisas desfluem muito mais fácil. Juninho, como é que está a história do distrito industrial que foi implantado ali na entrada da cidade? Inclusive, é um projeto que foi trabalhado pelo muito... no momento atual, no governo atual, do Geraldo, da farmácia. E algumas empresas, você passa na rodovia, já vê que há um funcionamento de empresas lá. Como é que está o projeto daquele distrito industrial? Ele está em andamento? Está em andamento. A área destinada, que foi negociada entre a Senibra e a Enva, ela está sob júteis, uma vez que teve uma ocupação lá e teve reintegração de posse. Não foi julgado o mérito ainda, está nas mãos da justiça. Só que eu já fiz um contato já com o gesto da Tecnofire, aquela empresa na entrada de Pabla ali. Apesar de não pertencer a Ipaba, ali já pertence a Caratinga. E a gente já tem uma agenda para a semana que vem para a gente tratar disso aí. Se lá for demorar, a gente vai tentar negociar. Você lembra uma outra área dentro do município de Ipaba para a gente gerar emprego e renda, que é a única forma que Ipaba vai desenvolver economicamente. Do ponto de vista socioeconômico, Ipaba tem alguns complicadores. Baixa, BH, praticamente. Mas não tinha até agora empresas em um gerador de emprego? Não tinha, realmente. As empresas que tinham lá eram terceirizadas da Seniva, que ela foi perdendo o contrato, então elas acabaram saindo do município. E eu partiu muito, Alex, na minha campanha. Qualquer cidade, ela só vai desenvolver se eu gerar emprego e renda. Não posso depender só de prefeitura. Então vai ser uma luta incansável nossa de trazer lá um bolo industrial e Ipaba. A questão de sediar uma penitenciária, eu já escutei muitas pessoas de Ipaba, eu ando muito por Ipaba, prefeito. Eu costumo praticar monta-bike no fim de semana. Ipaba é a roda do cicloturismo. Eu já disse que eu participo da noite. Ipaba é a roda do cicloturismo aqui do Vale do Laço. E a gente conversa muito com as pessoas durante os pedais. E eu já percebi das pessoas o sentimento seguinte. Nós temos uma penitenciária, ela gera um problema social para Ipaba e não tem nada em retorno, nada em troca. Existe alguma conversa com o governo do Estado? Eu sei que é uma coisa atípica, em nenhum lugar nenhum se discutiu isso até agora, com algum tipo de compensação por enfrentar problemas sociais decorrentes de uma unidade prisional. Mas o senhor já parou de pensar nisso? Alguém já pensou nisso em Ipaba? Já. Em meados de junho, eu conversei com o atual prefeito, porque ela dá esse transtorno, como o senhor disse, mas também dá uma despesa para o município. Por exemplo, a coleta de lixo é feita pelo município. Tonelada, tonelada de lixo, nós recolhamos lá e pagamos para o descarte daquele lixo da empresa aqui em Patim, sentando para isso. Eu vou sentar com eles, porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma contrapartida positiva para o município. Essa agenda a gente vai pedir o deputado nosso lá, que nos representa lá, para marcar com o Estado, para a gente estar sanando ou diminuindo o impacto negativo da penitenciária. Então, com relação à educação, o que é que o senhor tem como meta, como prioridade já a partir agora do mês de janeiro? Eu tenho que fazer o que foi prometido há 30 anos, que é o plano de carreira dos professores, dos servidores. E também eu quero implantar o tempo integral e melhorar aquilo que já está bom. A educação de Ipaba está muito boa, tenho já contato com os professores, tantos professores da oposição e também da situação, para discutir esse posto negativo, para a gente corrigir. É questão só de muita conversa, para a gente colocar o que está faltando, colocar nos crimes, mas o resto está sob controle. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, como algum apelo, algum pedido ao povo de patroa? Então, primeiro quero agradecer aos 5.811 votos confiados a mim, ao meu Luiz Conequim, ao prefeito Geraldo, que nos apoiou, a todos vocês que levantaram a nossa bandeira. Também eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que eu tenho feito na minha vida, nessa minha vida pública, que está sempre me privilegiando com coisas boas. e quero prometer aqui ao pessoal de Ipaba, comprometer que emprego, renda, saúde, educação, infraestrutura, segurança, vai ser algo que a gente vai tentar alcançar sempre. Quero agradecer também ao Alex, ao Portal de Agraço, por tudo, essa cobertura que a gente fez na campanha, uma cobertura imparcial. E aí, pode contar com a gente aí e contar com todos os Ipabês. Queremos a cidade feliz, cada um faça a sua parte, cada um faz um pouquinho ali, porque o Ipaba vai ser uma cidade, uma das melhores aqui do Vale do Aço e região. Ele manda também um abraço ao povo de Ipaba, que sempre nos recebe com muito carinho quando nós passamos por ela, seja no Boachá, na própria sede do município, seja na região do Vale Verde também, que é uma outra rota muito interessante para parceiros. Aliás, o potencial do turismo rural de Ipaba pode ser aproveitado, melhor aproveitado ainda, não é, prefeito? Tem alguns atrativos interessantes, fazendas antigas, boa produção agrícola e ainda não há uma exploração do turismo rural. Então, até o ex-secretário do governo, que mandou um abraço para ele, que desenvolveu, aliás, o Diego, filho do atual prefeito, fez um aporte do Mutu, que foi justamente esse turismo na zona rural, percorrendo as fazendas, os produtores rurais, para estar mostrando para a sociedade, para a região, aquilo que eles fazem de melhor, que é a sua geleia, o seu queijo. As coisas artesanais. Quero também aqui agradecer ao Vale Verde, pelo sucessivo, o número de votos recebidos lá. Vocês estão morando cada dia mais no meu coração e a gente vai fazer um belo trabalho aí, né? Tudo estando aqui, ok? Legal, gente, olha, se alguém tiver alguma pergunta, deixe nos comentários o vídeo, que nós repassaremos para o prefeito, alguma observação também, repassaremos aqui para a assessoria do prefeito. Não deixe de se inscrever aí no canal do Portal Diário do Laço, nos acompanhe sempre, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.